E aí, Gabobeiros! Bem-vindos a mais um Gabob Shippando! É isso aí, galera! Mais um vídeo pra acabar com a nossa dieta e foco na academia. Sim. Mentira. Ué? A gente tá aqui por vocês, então pra isso... Sim, olha... Deixa um like e um comentário. A gente voltou contra tudo e todos, né? Que a gente tá lutando, é. Um ano na academia fazendo dieta, bebendo água, inclusive, já tomaram água, gente? De dois litros de água por dia é difícil, hein? Sim. Agora, no outono e inverno, pior. Outono e inverno, né? Se fosse só outono, por exemplo. No outono? É que eu falo outono e inverno, tem um pouco de inverno. Quem que fala estamos no outono e inverno? Pessoas de marca. Só a hater fala assim. Eu sei. Eu acho que é porque eu tô com a mente muito publicitária. É a época do outono e inverno, né, amor? É, ué. Galera, seguinte. Hoje a gente vai trazer comidas, doces, salgados diferentes lá da Riquidoces, que é um parceiro nosso de mil anos aí. É o que ajuda a gente, inclusive, a trazer esses vídeos diferentes. É. Porque lá tem muita coisa. Exato. Pra quem não conhece, Riquidoces é uma loja de doces que tem tanto doce, salgado, tudo gringo, coisas diferentes que você não acha no Brasil, 200 tipos de M&M, milka de todos os sabores. Galera, entra no link da descrição. E se você for comprar alguma coisa no Riquidoces, tem o nosso cupom que é GABOB, né, amor? Já toma um desconto aí. Mete um desconto. Sim. É claro. Eu queria começar com isso aqui, mas, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Gente, eu achei isso muito legal. São talheres comestíveis. Nossa, quem fala talher comestível? Gente, isso aqui é uma coisa. São colheres de chocolate pra você fazer um cafezinho da tarde, aí você vai mexer ali, ó, a colherzinha, ela derrete no café. Vai lá fazer um café. Vamos mandar um cafezinho? Mete um café. Mas calma, antes, deixa eu explicar isso aqui. Galera, a gente comprou isso aqui ano passado, não sei nem quando, e ficou aí pra gente gravar e não gravamos. E ele venceu... Há oito dias atrás. Há oito dias atrás. Então a gente vai comer, porque eu sei que tem uma... Não, tá cheiro bom ainda. É, eu acho que não deve... Eu sei que as coisas vencem um pouquinho antes delas vencerem mesmo, tá ligado? Um pouquinho depois. Um pouquinho antes. Tipo, venceu dia 30 de maio, só que na verdade ela venceria daqui a um mês só. Ah, tá. Então as coisas vencem na data. A data de varidade, tá um pouquinho antes. Pra você não ficar no limite, né? Não é que dá dia 30 e apodrece do nada o negócio, né? Ó, essa daqui é de chocolate ao leite. Nossa, mas tá parecendo mais um café com leite, porque tá muito claro esse chocolate. Deixa eu ver. Esse aqui é mais açucarado. Mas eu achei isso aqui muito fofo. É muito louco, né, cara? O que os orientais fazem, né? É. É oriental? Você nem sabe. Vou fazer um café pra gente testar do jeito certo. Não, vamos comer antes, experimentar e depois fazer no café? Tá, vai, pode ser. Vamos lá. Eu vou começar com o mais escuro. Mas sabe por que eu quis pegar isso aqui, tipo, na época que eu achei legal a gente experimentar? Porque tem aqueles vídeos na internet que as pessoas comem escova de cabelo, sabe? Eu amo! Objetos que não são comestíveis, elas comem e destrói, assim. Ai, que delícia. Isso me dá uma sensação de prazer, assim, indescritível. Olha, seria muito legal você estar comendo a sua refeição e poder... Comer a colher. Comer o talher. Comer o prato. Aquela mulher que faz bolo de tudo. Eu queria comer as coisas que ela faz. Sim. Um bolo, a mesa, assim. Eu queria morder a mesa. E ela ser de verdade, assim, de comer, né? Não ia ser legal? Ia ser legal. Ela morde a mesa, morde... Vamos morder a câmera. Vamos morder você? Já passou ele ao bolo? Vai. Vamos começar. É legal comer coisas que parecem coisas de utensílios. Gosto de algo conhecido, assim. Essa eu não gostei, não. É que também morta velha, né? Então, não. É um gosto de chocolate bem... Que combina com o café. Não é pra você comer puro. Acho que combina com o café. Gostei desse. Isso é mais gostoso. Lembrou café, inclusive. Esse chocolate ao leite aqui tem mais leite do que outra coisa. E tá muito claro. Olha isso. Da cor da minha pele, ó. Vamos ver agora com o café. Vai lá. Mostra esse cafezinho aí. É lore? Lore. Lore tá bom de patrocinar, gente. É. A gente toma todos os dias, gente. Melhor café. Ai, cheiro bom. Pior que agora é três da tarde e vai ser ruim, né? Três e meia. Eu vou tomar só um gole e fazer um gole. É. Mas vamos lá. Vamos simular uma mistura aqui. Vou gravar com o celular? Vamos lá. Cafezinho, colherzinha. Aí você vai misturando. Já tá derretendo, já. Já é, bem derretível, né? É, tipo, ele tá grudando lá embaixo. Vai saindo, né? Mas é grossa essa colher? Ei! Já se desmanchou. Caiu, aí você deixa no café, mano. É. Da hora, tá caindo tudo agora. Opa! Acho que é pra você ir aproveitando e deixando, sabe? Aí depois que você toma o café... Você come. É, você come chocolate. Deu as graças. Já ficou um pouquinho mais grossinho. Mudou uma coisa? Sim. Tem um fundinho. Não é o meu tipo de parada, sabe? Eu não briso muito nessas coisas. Ah, gostei. Meu, com um biscoitinho assim, um nosso café, você vê que você tá ficando adulto de verdade quando você começa a gostar de café, tipo, como um momento comfort. Comfort moment, assim, né? Eu, quando acordo, eu penso já, mano. Tomar um cafezinho. Eu tô tomando um pouquinho mais perto da academia pra dar um gás, né? Não, mas no caso aqui, eu tô falando um cafezinho quentinho, assim, gostoso, te dá aquele conforto, aquela sensação de abraço, não dá? Sim. Você não sente um abraço? Sim, então. O que que tá acontecendo? Tá estranho isso aqui. Ó, galera, tipo assim, a gente toma café sem açúcar aqui em casa. Então, assim, pra você que gosta de açúcar, talvez, em vez de usar o açúcar, você põe uma colherzinha de chocolate que tem açúcar. É, pode ser. Entendeu? Ou se você quiser trocar o açúcar, cola com mel, que é menos ruim. Agora, a gente vai tirar esse açúcar da boca e meter um salgado. Sim. Olha só, a gente tem aqui três pretzels diferentes, gente. Isso, faz mais barulho. Temos... Eu vou te matar! Vou mostrar o primeiro pra galera, ó. Vai lá. Barbecue, esse daqui é do Bob, que ele ama um barbecue, gente. Eu gostei. Eu gostei da embalagem barbecue, ele tem esse negócio do roxo, né? Ó, e essa embalagem parece gostosa, hein? É. E ó, fala. Fala, manda. Não, eu ia falar que ele não é frito, ele é assado. Ah, legal. Ó, cheese flavor de queijo, beleza? E tem o de ketchup flavor. Amor, você... Ai, ketchup flavor, sabor ketchup flavor, tipo uma coisa. Flavor já é sabor. Sim, mas eu não falei sabor. Eu falei que tem o ketchup flavor. Aí você falou, é cheese flavor de queijo. Eu só traduzi. Ketchup, queijo e barbecue. Vamos combinar? Vamos. Sabe o que eu espero desse ketchup? Que pareça com aquele salgadinho. Lembra que vinha um ketchupzinho dentro do Cheetos? Lembro. Nossa, mil anos resgatou, hein? Era gostoso, hein? Cheetos, voltem com as brincadeiras dentro dos salgados. Tipo, botar uns coisinhos legais. A Cheetos já voltou com o Tazo, só que era tão vagabundo. Vou falar aqui. Porque esse programa aqui tá uma p***. Antigamente era um Tazo muito da hora, tá ligado? Agora veio um negócio, o capitalismo. Calma. Calma que seus braços vão sair voando. Eu sou italiano, galera. Se arrancar o braço, não fala, né? Não tem a mesma expressão de eu falar assim com o braço, galera. Mas eu também sou descendente e não falo com as mãos, ó. Vamos lá, a gente agora não vai falar com as mãos. Mas deixa eu terminar meu raciocínio, ó. Vou falar a verdade, cara. Galera, é difícil expressar assim. Eu não confio em nenhuma marca que vai vir lançar um negócio, Ai, vamos relançar tal coisa. Vai ser pior. A Traquinas decidiu mudar a fórmula. Piorou. Não, mas agora é melhor. Ah, meu. Pouco. Vai, vamos provar o de... Ketchup. Ketchup. Cheirinho bom. Cheiro salgadinho de tomate. Bom. Eu não gosto de coisa de tomate. Vou fazer um salgadinho sabor berinjela, chuchu. É. Por que meteu um negócio de tomate? Não é? Você quer se indignar com alguma coisa também, tá certa. Muda, Brasil! Show your boobs! Show your boobs! Quando você está protestando, eu não sabia o que está falando. Meu pai era... Ele não tinha noção nenhuma. Ele ficava vendo, tipo, pânico em Cancún, com as mulheres mostrando os peitos, com as filhas de 10 anos em casa, assistindo junto com ele. Show your boobs! Grande época da TV brasileira, né? Olha, galera, depois desse protesto de Gabrielinho, gosto de... Tem um gosto bom do tomate, tá ligado? Mas eu sinto que quando você vai fundo... Sai fora. Quando você vai muito fundo aqui, ele seca um pouco. Uhum. O pretzel seca a boca, ele suga a sua saliva. É. Apesar de ser gostoso, tá ligado? Vamos ver. Eu acho que é um tipo de petisco que eu ficaria comendo, sabe? É. Estou no PC, estou comendo ali, que não é tão doce e nem tão salgado. Mas não é doce, você sabe, né? Então, é o que eu estou falando. Mas o tomate tende a ser um pouco doce. Ah, tá. Então, esse é o meio termo, tá ligado? Quem gosta de tomate, coisa de tomate, sabe? Clube social de tomate... Vai gostar, porque é puro gosto de tomate. Agora vamos no de queijo. Vamos ver. O de queijo tende a ser meu favorito. Ó, o de queijo... Gostinho de queijo, assim, sabe? Ele tem um sal grossinho aqui preso no pretzel. Opa, caiu. Todos têm, todos têm. O tomate também tinha. Ah, tinha? Eu não vi. Cheiro bom. Hum, é esse. É isso aqui. Mostra, é perfeito. Sabe aquele momento que você está morrendo de fome? Você só quer um salgadinho, porcaria? Nossa. Gostei. Isso aqui é bom para isso mesmo. Lembra aquela pingo... Pingo de ouro, não? Pingo de ouro da Elma Chips, né? É. Da Elma Chips que você estava falando mal agora há pouco. Fazer tranqueira aqui não vai passar, entendeu? Galera, bom, hein? Sabe o que é bom isso aqui? É. Só é feliz quem come salgadinho e mela os dedos. Ele tem um pozinho que ele solta nos dedos. Nossa, eu amava pegar os Cheetos e deixar ele uma craca, assim, depois... Ah. Ai. Grudado de... Você tira com espátula, assim, né? Nossa, eu amava. Isso aqui, ó, grura o pozinho no dedo. Você consegue ver aqui, ó. Galera, gostoso, hein, mano? Opa, não mostrei, mas eu quero mostrar o pozinho. Tá vendo? Não é. Vocês viram, galera? Foi rápido. Deu pra ver, deu pra ver. Um segundo de take. Você gosta dessas coisinhas assim, ó? Vai gostar desse aqui de queijo, tá? Ah, mas... Para pra pensar, essa nossa frase é meio merda, né? Você que gosta de chocolate com sal, vai gostar. Não é ruim essa frase, nossa. Não, eu tô falando assim, você que gosta de coisinha assim, ó, tipo, sabe? Esses pingos de ouro, essas tranqueirinhas, assim, de petisco, que não é doce, não é tranqueirada doce, vai gostar disso aqui, porque é de qualidade, tem um gosto bom de queijo, tá ligado? Não, mas eu gostei. Melhor do que o do ketchup. Eu comeria esse no Loki. A gente começou a assistir Loki, vocês gostaram? Agora, antes do próximo pretzel, a gente vai molhar o bico com o sparkling mango. Gente, isso daqui é um refrigerante de manga, eu amo manga, amo demais. Nossa, vai ser muito bom, pena que tá quente, né? Só que olha aqui, ó, olha o que tá escrito aqui, ó. Excesso de açúcar e excesso de calorias. Prazer. Tudo que a gente precisa, né? É, é isso, mano. Tudo que eu preciso pra meia bunda. É. Vai. É isso, eu não vou jantar hoje, mas tudo bem. Não, é que exagero. Tá pregando errado aqui, se tá o jeito que a gente tá falando. Tô brincando. Olha que cor diferente, mano, é um... É leitoso, né? Leitoso, sim. Tem uma espuma também. É sparkling, né? Então, ele tem bastante gás, ó. O metade gás, metade... Parece... Não sei o que parece, na real. Cerveja. É. Nossa. Ai, que delícia. Seria legal poder tomar isso de boa, né? Todo dia. É, mas você viu o excesso de açúcar e de calorias. Tá ligado? Cara, uma balinha, assim. É bom, hein? Um dos refrigerantes mais gostosos que eu já tomei. Sim. Cara, não tá tão gelado. Não tá nada gelado. E, mano... Não, tá tipo... Temperatura ambiente que tá meio friozinho. Muito bom. Se tivesse geladasso, amor. Meu, ia ser perfeito, hein? Com gelo. Nossa. Galera, 100% aprovado isso aqui. Muito bom. Muito bom, muito bom. Que marca que é? Deixa aí pra galera tirar print. Podem comprar sem medo. Olha. Olha que eu não tô... Eu tô... Eu tô zero tomando refrigerante, gente. Faz, ó, muito tempo que eu não tomo refrigerante. Muito legal, cara. Agora sim, a gente pode ir pro nosso pretzel barbecue. Pode abrir, porque esse é o teu preferido, né? Isso eu tô com uma expectativa, hein? Bob, eu amo barbecue. Gente, eu nunca sei gostar de barbecue. Nossa, eu acho bom. Eu não gosto. O sabor é que nem quem gosta de trufado, assim. Não. Não, trufado é horroroso, né, cara? Horrível. Por que a gente põe esse? Você já tá com cheiro de trufado? No cinema. Cinema, amor. Sério? Quem inventou de fazer comida trufada no cinema? Não, desagradável. É um animal. O amor tem que gosta de coisa trufada, viu? Ah, que... Eu duvido você justificar o porquê que você gosta de algo trufado. Sem zoeira. Mas é isso vai... É muito genético, porque cada pessoa sente o sabor de um jeito. Tipo, o que é muito doce pra mim não é pra você. Então, pra pessoa, o que o trufado é bom pra ela é uma merda pra mim. Sim, mas tem cheiro de gás, mano. É, péssimo. De vazamento de gás. É. Eu odeio essa sensação que o barbecue dá. Mas é bom. Gostei. Nossa, aí você lembra muito o pingo de ouro. Muito. Mas porque o pingo de ouro, se eu não me engano, é de churrasco. Bacon. Bacon, verdade. Nossa, lembra mesmo, galera. Nossa, isso eu gostei pra caramba. Ó, não é ruim, mas é barbecue e eu não gosto de barbecue. É, se você não gosta de barbecue, não vai gostar, mas enfim. Pra mim, o de queijo foi o melhor. Gostei, hein, mano? A textura desses pretzels aqui são uma delícia, né? De ficar mordendo. É um crocante seco, porque ele não é frito, né? Então, ele é menos prejudicial aqui. Esses pretzels aqui, gente... A gente só esqueceu de mencionar que eles são do Egito. São do Egito, a gente sabia. Bota aí, Edição, a discussão. E você viu que isso daqui é árabe? Não sei. Não é? Não é comum não, gente. Live Green. É árabe. Quer dizer, é de um país... Ara, ara... Arábe. Árabe. Árabe, caramba. É um país árabe. Arábe. Foda. Não, vamos descobrir agora. Egito. Egito, amor. O portado do Egito. Egito é árabe. Não, calma a boca. Egito... Bom, gente, são dois... Que é um país do Oriente Médio, galera. Loideira. Eu sou bom em geografia. Aham, Cláudia, senta lá. Achei bom. Bom, galera, ó. Vai comprar lá na Rick Doces, compra o de queijo e de barbecue, tá? Cada um com a sua especificidade. Antes da gente ir para o próximo, que para mim é a melhor, a melhor comida desse vídeo, a gente vai melar o bico também. A gente guardou o melhor para finar. O que está acontecendo? Vamos lá. Galera, bebida oriental de pêssego rosa. Não sei se é rosa, é uma brincadeira, né? Não é rosa, não. Enfim. Como aqui a gente tem muita informação, vamos começar a trazer informação nos próximos? Vocês gostam mais como? A gente, assim, sendo burro mesmo, sem saber a origem de cada comida? Ou vocês querem que a gente traga um pouco mais de informação sobre as comidas? Vocês que vão decidir. Gente, começa. Você decide, galera. Comenta. Comenta qualquer coisa aí também. Não, comentei para ajudar nós. Vai, vamos entregar esses vídeos aí. Vamos lá. Será que vai ser rosa? Acho que vai, né, pô? Não, vai ser amarela. Seria uma decepção. Ah! É uma decepção. Eu queria que fosse rosa. Não, aí seria corante demais, né? Galera, bebidinha de pêssego, tá? Você viu que essa... Na outra, escrito sparkling, ela não tem tanto gasto. Sim, exato. É mais para um suquinho, cheira. Bom, parece aquela pêssego em calda, aquela conserva. Nossa, galera, quem quando come pêssego em calda, toma o líquido do pêssego? Eu tomava muito. Meu avô guardava para mim. Pô, a melhor parte, cara. Eu espero para tomar. Sério. Eu acho que nem pode, né? Ah, acho que pode. Nem pode. Eu acho que é comestível, né? Porque senão não estaria ali. Se tomar o conservante? Ah, aquele líquido lá? Será que pode? É o conservante, né? É? Não sei qual que é o produto ali, se é algo natural ou não, mas é o que conserva. Sim, mas sabe o que eu gosto de fazer? Que aí é certinho mesmo. Quando eu às vezes corto melão ou abacaxi, eu deixo em um potinho, com o tempo vai criando um suco, né? Embaixo. Mano, quando acaba, você toma. Lau, tá ligado? Geladinho, nossa senhora. Cheio de bactéria. Você vai morrer. Hum, gostoso. Galera, parece muito realmente o que vem na lata do pêssego, tá ligado? Você é igual, minha filha. Mas... Gostoso, gostoso. O de manga é melhor. Sim, eu gosto mais de manga do que de pêssego, né? Mas é igualzinho pêssego, tá ligado? Olha o que eu tenho. Double Chocolate. MM, que é um cookie, né? Um cookie de MM. Esse aqui é o verdadeiro. Todo mundo tenta fazer um cookie de MM em casa e não dá bom. Eu já fiz um fogo com gosto de ração de cachorro. Sim. E esse aqui é o verdadeiro, que a gente sempre quis. O pior é que ter uma loja de donuts. Não tem nada a ver com cookies, então não vou falar. Ah, então. Mas a gente tá curioso, fala. Não, tem uma loja de donuts no shopping de São Paulo, hein? Que eu fui comer um dia e tem vários sabores, né? MM, Kinder Bueno. Sabe, todos os Twix. Tem tudo. Mas é basicamente, galera, a decepção veio, tá ligado? Porque a loja é linda, né? Nossa, mano, parece um sonho, tá ligado? Aí você vê o donut. É um donut safado com, sabe, uma barra de Kinder Bueno em cima, assim, ó. É, os caras pegaram isso. Nossa, que decepção, cara. Ó, agora, gente, é obrigatório vir com esse aviso, ó. Alto em açúcar, gordura e sódio. Aham. Eu acho legal vir isso aí, sabia? Isso me dá medo de comer, mas a maior é o cheiro. A gente já come isso há 30 anos, cara. Meu Deus, que cheiro bom. Eu nunca mais tinha sentido esse cheiro. Vai cair. Tá bem, tá bem? Minha dieta... Não, esse cheiro aqui não tem. Não, não vai dar. Nossa senhora, esse aqui é o cheiro... Puro cheiro de cu. O cheirinho mais delícia do mundo. Vamos lá. Mas o cheiro é bom pra... Não, galera, é incrível isso aqui, sério. Não, deixa eu mostrar. Não, eu que tô mostrando. Mostra. Você pegou um mais sem graça, ó. Olha esse cookie de M&M e olha a grossura disso aqui. Mano, isso aqui é uma sacanagem. Sem zoeira. Tá escrito double chocolate. Mô, imagina no micro-ondas. Mori. Vamos fazer isso? Deixa eu quebrar a metade pra ver se sai alguma coisa. Não, é só cookie. É o cheiro perfeito. É o cookie perfeito, cara. É o cheiro de cookie perfeito, né? É o cheiro perfeito. É o cookie perfeito, cara. Gente, eu parei na quinta série, né? Gostei. Eu assistindo um vídeo, comeria isso aqui inteiro. Nossa, assistindo uma série, eu comeria. Nossa. Ia me dar uma dor de barriga. Saudade da época que eu fazia isso. Perfeição. Nota 10. É perfeito isso aqui. Ó, vou falar muito sincero, assim. Perfeição é shoot you much. Ah? Uhum. Por quê? O cheiro é um pouquinho melhor que eu gosto. Mas é bom? Mas o cheiro meio que criou uma expectativa ali. Nossa, mas ia ser muito bom. Eu não gosto de criar expectativa, sabe? Uhum. Tipo, eu tô criando uma expectativa muito grande que vocês vão comentar muito nesse vídeo e deixar o like de vocês. Todo mundo que tá assistindo. E eu não gosto de me frustrar. Porque senão, sabe o que eu faço? Corre! Eu te amo! Não sei. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Um beijo e tchau! Use nosso cupom lá no RICDOCES.